Sabe quando você gosta tanto de um produto, de uma linha, que você quer comprar ela toda? Então, isso aconteceu comigo com a linha Anatelius. Eu já falei pra vocês do Melcola aqui, o que ele fez no meu cabelo. Eu dei nota pra ele e tudo. E hoje eu vou mostrar pra vocês o shampoo e o condicionador da linha. Eu tô tão apaixonada que eu tive que comprar eles também. Se você quer saber, continua aqui comigo. Pois é, gente. Eu já tinha falado pra vocês do Melcola. Vou deixar a fotinho dele em algum cantinho aqui. Que é um produto da linha Anatelius, da marca Anatelius. Que eu simplesmente me apaixonei, tá? Eu gostei muito do produto. Eu gostei muito de como ele ficou no meu cabelo. E eu gostei tanto que eu usei um pote dele de 300ml do Melcola. E depois agora eu comprei outro de 500ml. Eu tô muito apaixonada. Então eu pensei assim, poxa, vamos comprar o shampoo e o condicionador pra ver se compensa. Que nem o Melcola compensou. E tá aqui, gente. Eu comprei o shampoo e o condicionador da linha. E aí, Alexandre, o que você achou? Bom, primeiramente eu queria destacar aqui o que que contém na linha, né? Tanto no shampoo quanto no condicionador tem argam e queratina. Com o diferencial que o condicionador ainda vem com manteiga de karité. Bom, eu não sei. Eu entendo muito desses produtos todos que vem falando aqui. Da composição do produto e tudo. Mas com relação ao shampoo, quando eu apliquei ele no cabelo, eu senti uma coisa muito diferente. Foi uma refrescância que eu não sei explicar, tá? E nesse calorão que a gente tá passando, eu achei o máximo. Eu passei o shampoo no meu cabelo. Além de sentir que ele limpou muito bem limpinho o meu cabelo. Eu senti uma refrescância que, assim, foi muito gostoso, sabe? Enquanto eu massagiava o couro cabeludo, eu senti uma refrescância. E enquanto eu sentia essa refrescância no couro cabeludo, eu também senti um cheiro meio mentolado. É como eu falei pra vocês, tem aqui a composição e tudo mais. Eu não reparei aqui, eu não consegui perceber nada com relação a menta, essas coisas assim, no produto. Então, eu acho que, pelo que eu entendo aqui, não tem não. Mas, assim, eu não sei que componente que é, mas deu um frescor no couro cabeludo que é inexplicável. Tanto que eu falei, assim, com meu marido. Olha, experimenta e depois me conta pra ver se eu não tô viajando na maionese. Que o produto realmente dá uma refrescância muito gostosa no couro cabeludo. E assim foi, ele experimentou e depois me contou. Não, Alexandre, eu nunca vi uma coisa dessa. O frescor que esse produto dá é muito bom. E ele falou comigo que gosta de passar o shampoo também pra fazer a barba e tudo. Ele falou que foi muito gostoso, que ele sentiu o rosto todo e o couro cabeludo bem refrescante. Então, gente, eu amei o efeito desse shampoo no couro cabeludo. Além dele limpar muito bem, a gente consegue perceber que ele limpa bem. Apesar de falar aqui que a lavagem dele é leve, né? E o condicionador. Bom, eu apliquei o shampoo, lavei tudo direitinho e depois vim com o condicionador. No primeiro minuto que eu passei o condicionador instantaneamente, eu não sentia aquela coisa tão macia. Mas depois que eu deixei ele agir por 3, 5 minutos, que eu gosto de deixar agindo, enquanto eu vou fazendo as outras coisas no banho, eu sentia que ele escorregava. Eu faço assim, eu passo o condicionador, massageio e depois eu faço um nó no meu cabelo assim no meio e vou fazendo as outras coisas enquanto o condicionador age. E é engraçado que o nó que eu fazia não parava, ele ficava escorregando. E eu falei, poxa, que legal. Então, quer dizer que hidratou, deu uma maciez gostosa. E realmente foi, gente. Tanto que na hora que eu fui desembarassar meu cabelo, eu senti que desembarassou muito bem. Desembarassou sem dificuldade nenhuma. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dor no couro cabeludo. Quando eu vou desembarassar o cabelo, ai, dependendo da situação, eu sinto muita dor. E dessa vez, desembarassou com muita facilidade, foi muito gostoso. Gente, eu quero lembrar pra vocês, eu não tenho patrocínio da marca. Eu compro os meus produtos. Então, assim, gente, eu tô sendo sincera no fundo do meu coração. Eu paguei os meus produtos e eu amei esses produtos. Agora eu tô muito curiosa na máscara. Porque tem também a máscara que hidrata o cabelo. Então, eu tô muito curiosa na máscara. Vou esperar mais um tempinho e depois vou adquirir a minha. Se Deus permitir, eu vou adquirir a minha máscara também, que eu gostei demais, demais dessa linha. Eu tô amando essa linha da Anatelis. Se eu pudesse, assim, se tivesse que escolher uma no momento pra eu ficar, uma linha no momento pra eu ficar com ela e prevalecer aí com ela, seria essa linha Anatelis. Eu gostei muito mesmo. E a gente sempre dá nota nos produtos. E esses dois bichinhos aqui, essa duplinha, vai levar 10 mais. Porque eu tô gostando muito, realmente, dos produtos. Tá bom, gente? Eu queria muito contar pra vocês isso. Porque pra mim tá valendo muito a pena. Sabe? Eu gostei muito mesmo. Então, sem mais delongas. Não precisa falar muita coisa, não. Eu gostei. Pronto, acabou. Tá bom, gente? Então, foram essas as considerações. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.